Mito ou verdade, o maracujá funciona nos casos de estresse? Sejam muito bem-vindos ao canal FitoTV. Meu nome é Jaqueline Barbosa, sou médica e neurologista com formação em pesquisa e desenvolvimento de fitoterápicos. E sim, os fitoterápicos à base das folhas do maracujá funcionam no combate ao estresse. As aplicações clínicas na ansiedade e na insônia são evidenciadas pela catalogação do maracujá em documentação científica de referência global, como as farmacopéias brasileira, britânica, indiana, americana e alemã. A passiflora encarnata possui propriedades etno-farmacológicas, ou seja, estabelecidas por conhecimento tradicional, sedativas, antiespasmódicas e ansiolíticas. Existem muitas espécies de passiflora, e a passiflora encarnata é a que exibe as maiores concentrações de flavonoides, que possuem atividade antioxidante. Na fitoterapia, nós utilizamos principalmente as folhas do maracujá. O maracujá possui como principais fitoativos a passiflorina e o armano, e os princípios ativos do maracujá interagem com os receptores das endorfinas naturais, que são como analgésicos que o nosso corpo produz, e alguns alcaloides e compostos fenólicos possuem ação, então, ansiolítica e sedativa, confirmando que o maracujá pode, sim, ser muito útil nos casos leves de ansiedade e insônia. Ele diminui a hiperecitabilidade central, e a principal atividade para promover essa ação está vinculada aos componentes fitoquímicos que possuem essas propriedades ansiolíticas ao atuarem sobre receptores, tanto no cérebro quanto na medula espinhal, equilibrando ainda a neurotransmissão. Dessa forma, desempenhando uma função regulatória e importante na redução da atividade de diversos neurônios. Quando utilizada na dose correta, a passiflora pode ser útil nessa hiperecitabilidade nervosa, ajudando, então, a promover um sono próximo ao fisiológico, ou seja, com o despertar após o uso da passiflora rápido e completo, ou seja, não se observando a depressão psíquica, aquela lentidão reflexa, que são muito comumente observados com o uso de medicamentos sintéticos sedativos ou hipnóticos. Recentemente, a publicação científica de uma meta-análise concluiu que a passiflora tem potencial para aliviar alguns sintomas de origem neuropsiquiátrica. Nesse estudo, nenhum efeito adverso, incluindo perda de memória ou colapso das funções psíquicas, foi associado à administração da passiflora. E o efeito ansiolítico da passiflora encarnata foi comparável ao de medicamentos como oxazepam ou midazolam, mostrando assim que o seu uso é, sim, eficaz e seguro para reduzir a reatividade ao estresse, insônia, ansiedade e comportamentos semelhantes à depressão. Se você gostou desse vídeo, tem uma boa notícia. Aqui no canal, nós já gravamos outro vídeo que fala sobre quatro componentes naturais para combater o estresse. Clique aqui no link e vai lá conferir. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho